Música 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 Boa tarde a todos, é mais uma vez uma grande satisfação, o Natal para nós é uma festa Muito importante, é a nossa casa que está de Natal, são os nossos familiares E a gente consegue transmitir isso para a nossa equipe E isso faz o nosso residencial diferente Um agradecimento para vocês, mais uma vez, pela confiança Foi um ano muito bacana no nosso residencial, de muitas conquistas A maior delas foi mantê-los conosco Os seus familiares são pessoas da maior importância para a gente E isso gera uma série de fatores Que durante o ano muitos de vocês nem ficam sabendo Mas a gente acaba investindo, esse ano foi um ano Hoje eu só não quero falar de crise Hoje eu quero só falar de coisa boa E o nosso residencial, esse ano, foi um ano que marcou As coisas boas marcaram Começando, o que é mais importante Assim a gente fez uma troca de gerenciamento Eu consegui trazer para cá algumas pessoas que são muito caras para mim Eu trouxe a Mariane, que trabalha comigo há muitos anos na clínica de ortopedia Uma pessoa que tem muita experiência administrativa e financeira Eu trouxe a Letícia do hospital de clínicas Vocês imaginam que isso não é fácil Foi uma negociação, uma pessoa tão jovem, mas com uma formação tão grande assim Tão importante para o nosso residencial Tão importante quanto eles Eu trouxe o nosso recepcionista, que é o Alexandre O Alexandre é meu afilhado Eu conheço ele desde que ele nasceu É uma pessoa que eu tenho o maior carinho E tinha muita vontade que ele estivesse perto da gente Assim como o Paulo Que vocês veem todos os dias por aqui, ele não está Que é o nosso... Ele é o responsável pela manutenção E eu digo para vocês com tranquilidade Ele trabalha 24 horas por dia Não tem sábado, domingo, eu ligo, ele está em casa, ele está viajando Ele está sempre aqui na clínica Ele tem um carinho enorme pelos nossos residentes Eu acho que isso também é muito importante Fora isso, na parte estrutural, a gente investiu na nossa recepção Que era um... Eu tinha... Me sentia muito mal com a nossa recepção Porque eu estava dando muito pouca privacidade aos nossos residentes Qualquer um, o rapaz do correio vinha ali entregar alguma coisa E já tinha acesso à clínica Hoje não, a gente tem uma recepção privativa Com um rapaz que está preparado para atender todo mundo lá E isso dá bastante privacidade a quem está dentro da clínica Montamos o nosso solário Que era um espaço que não estava aproveitado como eu gostaria Hoje ele tem poltronas, assim, que se conseguiu de uma boa qualidade Que dá motivo para vocês, entre a família, ir para lá conversar, pegar sol Montamos uma horta que foi pedido do seu Ari Eu acho que é muito importante, tá? Essa horta é, na verdade, para todos participarem Não é só o aspecto lúdico de brincar na horta Mas tem um aspecto terapêutico de aprendizado De mostrar resultado E isso é muito importante E lá atrás, a pedido dos fisioterapeutas A gente montou uma rampa, muito simples de fisioterapia Mas que nos dá muita segurança Não só aqui, mas quando você sai com os seus familiares Melhora a parte de reforço muscular Melhora a parte de equilíbrio Então isso tudo são coisas simples Mas que está nos ajudando bastante Em termos de formar uma clínica realmente diferenciada Eu gostaria que todos vocês Não precisa ser hoje Mas a gente tem dois espaços que nos dão muito orgulho Aqui dentro do nosso residencial Um é o espaço ecumênico Que era uma necessidade que a gente tinha Hoje em dia, a medicina E isso está provado cientificamente Fizeram estudos para provar isso Há uma melhora muito importante dos nossos residentes Quando se utiliza a fé Quando se vai lá, se reza E não é só o residente É que o lar é feito para o residente Para o familiar do residente Eu acho isso muito importante Eu já tive o meu pai na situação Que estão os familiares de vocês hoje E eu sei da necessidade De a gente se apegar a algumas coisas Para ter força Resolver alguns problemas Então aquele espaço lá é nosso Assim como é também da nossa equipe Eu quero que a equipe também utilize aquele espaço E como um aspecto pioneiro Não existe em nenhuma clínica Eu digo com muita tranquilidade Nenhuma clínica em Porto Alegre A nível de Rio Grande do Sul Tem o que nós temos Que é a nossa unidade de cuidados especiais Nós investimos A gente estudou muito E investiu muito nisso Nós temos uma unidade com 17 leitos Eu gostaria que vocês conhecessem No último andar Com o que tem de mais moderno Em termos de tratamento e de reabilitação Então hoje Para principalmente dar segurança Para vocês familiares Qualquer intercorrência Qualquer... Aconteceu alguma coisa diferente Aqui dentro da clínica Vão ter total apoio Se precisar levar para o hospital Nós vamos levar para o hospital Mas na grande maioria das vezes Para não dizer na totalidade Não haverá necessidade A gente tem tudo Que um idoso necessita No hospital Até a nível de uma UTI Nós temos aqui Então isso dá muita tranquilidade Para vocês E também para nós como equipe Então o que eu quero deixar Assim como uma mensagem Foi um ano que graças Principalmente a nossa equipe Que eu sempre digo Essa clínica A parte física dela Não vale nada O que vale A nossa equipe E as pessoas que moram nela Que são os nossos residentes Então um agradecimento Muito forte para vocês No ano que se sabe Que teve corrupção Que teve traição Que teve uma série de coisas ruins A gente conseguiu Eu acho que isso tem um pouco Dessa energia das pessoas Que moram aqui Nos dá força Para só fazer coisas boas Então foi um ano Marcante na clínica Hoje o residencial O geriático convivência É uma referência Nós tínhamos ganho Já três vezes Um destaque Do hospital da PUC Como residencial Que dava o melhor Atendimento em Porto Alegre E esse ano Para minha satisfação O doutor Moriguchi Que se transferiu Para a URGS Veio aqui com os Os colegas da URGS E nós tivemos a mesma distinção Da URGS Nós temos duas faculdades Que nos apoiam muito A URGS Através da passagem Dos residentes aqui E a faculdade do IPA E todo ano Com os Colegas músicos Desculpa Estão aqui Nos acompanharam Vão trocando As equipes Mas assim Trazem alegria Trazem diversão A gente sabe Que os residentes Gostam muito E o que nos dá muito orgulho Eles já conhecem os residentes Eles sabem o que os residentes gostam Então isso para nós É muito importante A gente está conseguindo Ser diferente Um agradecimento especial A todos Que tenham um Natal Um ano novo De muita paz De muita saúde De muita alegria Contem sempre com a gente Um agradecimento A minha família Porque eles sabem Que muitas horas Eu passo as coisas boas Mas passo as dificuldades Eu acabo É o lógico Passando para a família E elas me dão um apoio sensacional Então muito obrigado a todos Que a gente tenha o 2017 Só de alegria Juntos Muito obrigado Eu gostaria De Além de deixar um agradecimento A nossa equipe Que preparou toda essa festa Na verdade esse ano A gente Por ideia Iniciativa Delas Usou não o trabalho Mas usou a criatividade O carinho dos nossos residentes Hoje a nossa festa Quase todos os enfeites Eu não comprei Não foram feitos por nós Quem fizeram Foram os nossos residentes E realmente Isso é um diferencial Então o agradecimento Eu gostaria que tu Passasse essa mensagem Por favor Obrigado Pessoal Eu gostaria só de complementar Porque o doutor Mauro Já iniciou Toda decoração Hoje da casa Praticamente 90% dela São decorações Que nós fizemos Junto com os nossos moradores Durante esse processo Foi realizada Uma reunião em equipe Há mais ou menos Um mês atrás Onde todos Da equipe Sugeriram Propostas Que pudéssemos Estar realizando Durante esse mês Festivo Que é o mês de dezembro Quando nós estávamos Confeccionando E realizando Essas propostas Nós tivemos Diversos momentos De conversa Com os familiares De vocês Onde a gente teve Aqueles momentos De reflexão Por que festejamos O Natal Nós sabemos Que existem aqui Diferentes Crenças Credos Mas cada uma Com as suas experiências Foram relatando O que eles tinham De lembranças Natalinas O que se comemorava Por que nos presenteamos Durante o Natal Nós sabemos Que agora A gente vai ter Logo após O momento de presenteio Entre os Os idosos Os moradores Ainda não sabem Mas os seus familiares Já sabem Que nós teremos Um outro momento Festivo Mas eu queria Só deixar Essa mesma reflexão Que nós fizemos Durante todo esse processo Da confecção Para vocês também Por que estamos aqui Por que estamos festejando Por que se festeja Nesse mês E por que Comemoramos o Natal Então nós fizemos também Uma proposta De alguns cartões Onde os nossos moradores Irão presentear Os seus familiares E eu queria que agora A Aline explicasse Um pouquinho melhor Sobre a confecção Dos cartões Nós pensamos Em algo Em que os familiares De vocês Poderiam deixar De recordação De lembrança A gente quis realizar Algo em que eles Pudessem participar Ativamente Eles pudessem Deixar realmente Uma marca E um presente Em que eles Pudessem confeccionar Então quando a gente Fez esse cartão A gente estudou Cada um Como é que poderia Fazer Ou seja Na pintura do dedo Ou seja Realmente Pintando com lápis Fazendo uma colagem Mas eles Entendendo Compreendendo O que realmente Estava sendo feito Que era algo Para realmente Oferecer Com carinho Com amor E foi muito legal Todos conseguiram Entender a proposta Todos conseguiram De alguma forma Doar realmente Aquilo que eles gostariam E foi realmente Um trabalho bem gratificante Os cartões Estão numa cesta Na nossa árvore de Natal Está com o nome Do nosso residente Vocês podem buscar E ou também A gente passa Com a cesta Mas fiquem à vontade É realmente Uma lembrança Nossa Da equipe E dos familiares De vocês Com carinho Foi realmente Algo pensado Para vocês Nós desejamos E a gente passa Para vocês E a gente passa E a gente passa We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year We all like a figgy pudding, we all like a figgy pudding We all like a figgy pudding, with all its good cheer Good tidings we bring to you and your care We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Good tidings we bring to you and your care We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Oh bring us a figgy pudding, oh bring us a figgy pudding Oh bring us a figgy pudding and bring it right here Good tidings we bring to you and your care We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Amém.